Sejam bem-vindos ao L.O.L. Brasil. Dez comediantes nacionais vão se enfrentar o maior reality de comédia do planeta. Chegou a cota de infusão, meu amor! Nós vamos acompanhar tudo por nossas 46 câmaras espalhadas no estúdio. Nós temos um objetivo simples. Vocês não podem mais rir. Que ódio, cara. Quem ri a primeira vez recebe um cartão amarelo. Se rir pela segunda vez, está eliminado do jogo. Nós teremos ao final um ganhador que receberá um prêmio de 350 mil reais. Vai doar a uma instituição que escolher. E ainda vai levar pra casa este lindo troféu. Claríssimo? Não. Maior levado. O L.O.L. Brasil começa agora. Atenção, gente! Que ri já era! Vai dar merda. Começou a bacharia! O Dias falou que ia botar pra fundo. Tô ferrada, cara. Eu gosto muito de rir. Não sei se eu vou aguentar. Vou falecer aqui. Não, aqui eu vou morrer. Alexia! Eu não vou rir do Igor. Tocar funk. A boca, Igor. Mude assunto, não. Não mude de assunto, não. Nani, se você fizer essa pose, você vai ficar quebrada mesmo. Minha filha, tô acostumando a sentar no hidrante. Com licença, pai. Me aproximar. Da hora. Harry Potter. E hoje em dia eu tô assumindo aqui o Calbi, bicho. Agora eu vou ser Maria Bethânia. O que mais vai acontecer aqui? É um teatro o quê? Do absurdo? Eu tô com muita vontade de rir, bro. Ninguém rela minhas bolas. Não rela nas minhas bolas, gente. Isso tá dando um sonho. Não dá. Também vacina. O riso não perdoa. Riram? Eu vi. Fui, com certeza. Quando ele vem... Não, 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 não. Ele vem pra arrebentar. Quem será que riu? Não, 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 não. Senhoras e senhores. Não. Eu vou matar a sua família.